Nelson Bueno, de 34 anos, mais conhecido como alemão, está preso temporariamente desde quarta-feira. De acordo com a polícia civil, ele conhecia a vítima e tinha informações sobre um cofre que a vítima tinha em casa. Por isso, planejou o crime. Ele tinha as informações privilegiadas de que a vítima teria um cofre em casa e esse cofre poderia ter uma quantia elevada em dinheiro dentro. Então, eles arquitetaram esse crime há três meses atrás. Outros dois suspeitos de envolvimento, Leonardo Arruda e Alexandro de Jesus Arruda, foram presos no dia 23 deste mês. Segundo a delegada responsável, os suspeitos planejavam furtar o dinheiro do cofre, mas se depararam com o oficial de justiça dentro da casa e acabaram desferindo diversas facadas. Um atrocínio, realmente a vítima tentou se descender, conseguiu atingir um dos três. E daqui para frente as investigações vão continuar, a gente está em processo de oitivas. Fernandes Mário Zanotto, de 53 anos, foi morto com 12 facadas no dia 16 de maio, mas o corpo só foi encontrado pelos policiais no dia 18, no quintal da casa dele.